Só isso que eu queria falar, para educar o pessoal. Nunca digam que o Haddad é um incompetente. Porque ele sabe muito bem o que está fazendo, e está fazendo intencionalmente, e nesse sentido ele é extremamente competente, para fazer o mal. Porque essa é uma questão. O PT e toda essa turma que está com o PT não é uma turma que acredita nas suas fórmulas que nunca deram certo. Não, eu vou tentar de novo a mesma fórmula, e vou tentar de novo o que na centésima vez vai funcionar. Não é isso. Desculpem, não tem como ser isso. É uma turma que trabalha pelo empobrecimento da população. Porque quando você coloca a população numa situação dessa, você cria o gado mesmo, literalmente. Você cria o curral eleitoral. Porque o cara que está na pobreza, o cara que está na miséria, a pobreza é até uma figura de linguagem aqui, é até uma atenuação, é até um eufemismo. O Brasil vive na miséria. Já saiu mais um par de ingressos. Só tem mais um. Show. Quando a sociedade fica com necessidades vitais, você não tem tempo para ficar fazendo análise, estudo, ver como sua vida pode melhorar. metade da população brasileira não tem saneamento básico. Esgoto, água tratada, nós temos aí pouco mais de dois terços da sociedade tem isso. Um terço não tem. Então, lembrando, a população brasileira como um todo, quase metade da população está toda ela em quatro estados. é Rio, São Paulo, Minas. Aí você pega ali um pouquinho do Rio Grande do Sul. Pegando aqui três estados e uma região ali. Metade da população brasileira está ali. Metade num país continental, que é maior do que os Estados Unidos da América. Se você tira o Alasca, nos Estados Unidos continental, ele é menor do que o Brasil. Então, o Brasil, ele é maior do que os Estados Unidos. está muito longe de ser uma economia como qualquer buraco na Europa. Você pega países ruins na Europa. Portugal não está bom. Tem, como ele é dizendo. Portugal é dominado pelos socialistas, né? Não, mas... Poderia estar muito bem. Mas se você comparar Portugal com o Brasil, você está comparando Morragudo com Barra da Chuta. Não, não. Não tem como comparar. Então, mas aí só quero dizer... A economia de Portugal é muito pequena perto da economia do Brasil. 10 milhões habitantes. Então, mas mesmo assim, mas mesmo assim, ainda é melhor morar em Portugal do que em qualquer lugar no Brasil. Então, a situação brasileira, ela precisa ficar ruim para o PT continuar cada vez mais forte. Eles querem isso. Não estou dizendo aqui, para algum bom aluno do professor Alava, não estou dizendo que a economia, estando boa, a sociedade automaticamente vai entender os problemas que aprisionam, etc. Mas há um fator aqui, há um quociente necessário para análise, para o cálculo, inclusive, para que vocês possam entender o seguinte. O cara que está ali preocupado em pagar aluguel, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, o cara tem que economizar em qual manteiga vai comprar. Eu não posso mais comprar manteiga, vai ter que ser margarina. O cara que não pode mais comprar uma carne, ele vai pegar assim, vou tentar pegar uma carne moída de segunda, mesmo assim, ainda vai ser difícil. O cara que tem que deixar de comprar uma bandejinha de coxa e sobrecoxa para ele poder comprar um frango inteiro para sair mais barato, e ter que cortar em casa. Você viu o preço do peru de Natal? Eu vi isso aí. Eu vi isso aí. Uma casa de R$400. Eu vi isso, é loucura. R$400. É loucura. Não, é absurdo. É absurdo. Então, uma sociedade, quando ela fica empobrecida e vivendo na miséria e na desgraça, você alimenta o ódio das pessoas mais pobres contra os empregadores. Então, quem tem ali a possibilidade de ainda sobreviver, ela vira alvo daquele que está quase morrendo. E esse jogo dialético é algo que a esquerda, ela precisa fazer 24 horas. A esquerda tem que fazer esse jogo dialético de colocar rico contra pobre, pobre contra rico, colocar negro contra branco, branco contra negro. Dividir tudo. O homem ocidental, que sei lá o que quer dizer isso, contra o índio e vice-versa. O sul global. Agora tem sul global. Sul global. E os ingressos já foram todos. Sei lá. Sul global.